Fala pessoalzinho bonito da internet! Mais um vídeo do Alternativa Nerd, mais um unboxing, dessa vez do Nerd Lute número 12. É isso aí, Nerd Lute de agosto, chegando em setembro. Exatamente, é um tema que a gente gosta muito, é um tema meio RPG, meio medieval. Vamos ver o que tem na caixa aqui, roda a vinheta. Roda a vinheta! Recebemos a caixa via correio, dessa vez até que não demorou tanto pra chegar, chegou rápido. E diferente do último unboxing de Nerd Lute que a gente fez, vamos abrir com a caixa fechadinha aqui. Vamos ver o que veio nela. Cuidado com a placa! Aaaaaaah, com força! Ó, vai que foi indo, não. É, abriu ela antes dele. Piaa! Abrimos a caixa e o tema dela é Legendary Quest. Então, tema RPG medieval. Vamos ver se vem um livrinho de RPG aí, hein? Vamos ver o que veio dentro. Primeiro, ahn, primeiro... A maquinha não precisa me mostrar. Os itens veio, ahn, não dá. Nossa, veio vazio essa caixa, hein? Bem vazia mesmo. Cadê a camiseta? É, aí tá, tem... Nossa, eles dobraram bem a camiseta, esse... Nossa, veio super vazio mesmo. É, eu acho que esse unboxing vai ser bem rápido. É, pra começar o primeiro item. Um bico, um porta-copos, no formato de 1D20. Na verdade, dois porta-copos. Ah, tá. É um dado vermelho e um dado... É, verde. Verde. Ah, eles têm mandado muito porta-copos, não item que eu gosto tanto, assim, acho que isso poderia ser trocado por outras coisas, né? Beleza. Bonitinho. Esse aqui, ele é emborrachado. Ele não é aquele tipo de papelão, que nem veio uma vez do dia. Ah, e dá pra sentir a... A... Uns riscos aqui. A dor do dado. Tá bem trabalhadinho. Mas é um copo pequeno esse aqui, será que não? É, eu não estou. É, pequenininha. Segundo item. Veio numa caixa pequenininha. Veio uma caixinha. Vamos abri-la. Não tem nenhuma paquinha. É, cuidado. É, eu acho que seria aquele, um daqueles itens de ferro que eles falaram que ia começar a mandar, né? Hum, isso mesmo. Hum, veio ó. Pessoal, veio meio soltinho aqui, hein? Não veio encaixado no lugar que deveria, na espuma. Então, né, Dilute, dá uma cobrada lá com a galera aí dessa Artile, que mandou com a espuminha, não é muito legal, hein? Colocar uma proteçãozinha aqui em cima, talvez, pra não soltar. Pode ser. É um mago, aparentemente aquele tipo de personagem que você coloca nos jogos de RPG, né? E veio a moedinha dele. É. Vai ficar em cima, legal. Pô, quem joga RPG assim, curte. E sabe que isso aí é caro pra caramba, pô. Tá na... Nas gringas, você paga uns 15 dólares em cada coisinha dessa. E é de ferro mesmo, ó. Será que vai começar a vir agora, toda vez, um desse? Ah, se vier, até que... O problema é que é caro um item desse, né? Por isso que a caixa deve ter vindo vazio. Mas... Eu gostei. Meus jogos de RPG agora, eu posso colocar uma guinha lá. O próximo item. O próximo item. O próximo item. O próximo item é um livro. É um livro de RPG, acredito, ou de uma história? O que você acha que é? Será que isso não é bom? Não, isso aqui não é um livro de RPG, não. Apesar que é da Devia. A bandeira do elefante e da arara. O que é isso? É... Eu não conheço. É um conto brasileiro, será? Baseado em uma história finalista do prêmio Nebula. Eu nem sei que prêmio é esse. Vocês sabem, galera, que prêmio é esse? Não, não é nada. Acho que deve ser bom. E ó, veio com culpa do Nerd Lute aqui. Então acho que é um item que foi feito pro Nerd Lute também. Deve ser... Não, específico não deve ser. Deve ser a capa, a arte também. Mas eu acho que é um patrocínio aqui do Nerd Lute, né? Será que é brasileiro? O escritor tem cara de brasileiro. É, sim, ele é... Ah, não, ele é um norte-americano radicado em Porto Alegre. Ah, ele é um americano, agora brasileiro, né? Ah, tá. Mas... Mais um livro pra coleção. A gente gosta bastante, ó. Um H, livro, então... Mas... Vou colocar a leitura aí, ó. Vamos por... Ah! E o marcador. O marcador. Dois pais, né? Próximo item. O item... A camiseta. Vamos ver, hein? Será que é o Maguinho? Será que é o Maguinho? Será que é o Diamante? É um dragão, gente. Veio muito bem embalado a camiseta dessa vez. Uma camiseta vermelha. Normalmente é preta, né? Isso aqui é diferente. Tô te vendo, galera. É bonito? É esse ato, ó. Tem uns dragões jogando RPG, ó. É o contrário, hein? Aqui. E ó que legal. Eles estão jogando com personagens humanoides aqui, hein? Ó lá, ó. Os personagens dos RPGs jogando os humanos. Vamos. Controversia. O item da caixa. O pôster. O pôster. Vamos ver. Que surpresa tem. A patinha de novo. É o pôster e aquele... Aquele pamplete que eles estão mandando. Ah, que eles mandam com cara de pôster agora. É. Isso aqui dá pra fazer uma coisa legal, pessoal. Isso aqui pra quem quiser, ó, pode ir junto que coleciona, compra toda vez o Nerd Lute. Pode montar um quadrinho com vários, assim, não é? É. Dependendo do tamanho do quadro, dá pra pôr mais de um desse e fazer uma montagem. O pôster. É um dragão cuspindo um dado. O pôster. É um dragão cuspindo um formato de M20. É, bem... Faz de usar o tema, o pôster, como sempre, a qualidade é boa. Veio um negócio de prender aqui. Muito legal. Eu gostei. A gente vai querer usar. Uma hora a gente vai colocar isso numa moldura, vai ficar legal. A gente ainda não usa nenhum pôster em Nerd Lute. A gente tá pensando o que fazer, mas a gente tem umas ideias bem legais pra fazer uma montagem aqui com os pôsteres que vêm nas caixas. E, então, galera, esse foi o Nerd Lute de um ano. Foi o aniversário de um ano do Nerd Lute. E só pra fazer um adendo aqui, tem uma dedicatória aqui do Nerd Lute para nós que compramos, exploradores, como eles nos chamam. Do livro. É... Falando de um ano, assim, de Nerd Lute. E... E... Assim, tem... Aparentemente, assim, o livro não foi escrito mesmo para o Nerd Lute, mas é um livro que teve contribuição do Nerd Lute. Então, galera, a gente vai ver e um dia a gente faz um vídeo. Nesse um ano de Nerd Lute, qual foi o wiki que a gente recebeu que foi esportivo? O wiki que o mais eu gostei... É, eu gostei muito do moletom do Game of Thrones que veio. O moletom veio? Não, eu gostei também, é, teve... Eu não lembro em que caixa que veio uma caneca também, né, só que é uma caneca que é super legal, normalmente vem impressa, uma impressão meio vagabunda, só que dá pra parecer que foi pintado, assim, é uma xícara, não é verdade? Essa caneca é legal. O que você gostou do que? Eu gostei desse... Dessa miniatura de ferro, eu achei que foi um vídeo muito bom, apesar que eu gostaria também de ter recebido algum... Teve int, personalizado, ou um kitzinho de dados, lá, assim, é também bem legal. Gostei também do RPG do Game of Thrones. E... O livro? É algo bem legal, é difícil vir, assim, né, pra agradar realmente... Epa, quem gosta de RPG e de mesa, saiu feliz da vida nesse um ano de Nerd Lute, então, brigadão Nerd Lute. Bom, galera, esse foi o Unbox do Nerd Lute número 12, com o tema Legendary Quest. E não se esqueça de dar o seu joinha, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal, vai aparecer o botãozinho aqui embaixo. E todas as redes sociais aqui vão sair também para vocês acessarem. Pois é, assistiu o vídeo até aqui, tem que dar um joinha! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau!